Oi, gente! Fica bem com essa fã. Eu já tô aqui pra fazer um vídeo de experimentando doces japoneses. Então vai ter muito doce diferente, tem muita coisa típica de lá, assim, que a gente comprou, acho que na Liberdade. Foi na Liberdade, não foi? Foi na Liberdade, de São Paulo. É na Liberdade. É, a gente comprou tudo lá. Porque eu fui lá hoje. É... Isso aí, tudo bem. Então, vamos começar, que tem tudo isso daqui pra experimentar essa colheira inteira. Então, é. E se não gostar, vai conseguir um pouco. Exatamente. Então, a gente vai escolher cada um pra começar comendo. Então, eu vou primeiro. E eu quero primeiro o Descoito da Sorte. Eu não gosto. Eu queria deixar esse por último. Não, o último é o meu moutinho, entendeu? Eu não gosto. Não gosto, Pedro. Ó, o Descoito da Sorte é normal aqui, pera aí. Ah, eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Tá bom. Esse aqui é meu. Você quer, Pietro? Ah, gente. Eu tô aqui hoje com o meu primo, Pietro, e com a minha irmã, que vocês já conhecem. É, a gente já conhece. Eu não sei como é que eu quero. Tá, vamos ver. Você quer comer o meu primeiro? Eu também. Eu gosto. Eu vou ler o meu. Tão importante quando reciclar é pré-ciclar. A importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. Nossa. Isso não se aplica a você. Amigos a muito distantes estarão retornando a você. Agora, utilize o seu poder da justiça para uma vida harmoniosa no lar. Tá, vai. O meu foi o pior. Vai, gente. Agora é o Pietro que vai escolher. Qual foi ele? Esse daí? Posso mostrar? Ó, gente. Agora é esse daqui. Que é um biscoito japonês de koala. É muito gostosinho. É de chocolate branco ou chocolate preto? Deve ser branco. Deixa eu ver. Deve ser preto. É preto. É chocolate. Sabor chocolate. É. Ó, gente. É que o tipo de morango é o mais gostoso. Ó, gente. É um monte de koalhinha. Não dá para enxergar direito. É um koalhinha. Tá aqui. Tem muito disso que eu já compro. Toma. Ó. São koalhinhas. Aqui. Ó, só um para você. Posso comer? E um para mim. É muito gostoso. É muito bom. É muito bom. Tem recheio de chocolate. Gostou? É bom, né? Pronto. Agora quem vai escolher é você. Qual que você quer? Eu quero esse. Eu quero esse. Eu... Eu... Esse daqui, gente. Esse daqui é algodão doce que estrala na boca. Sabe aqueles pop? Não sei o que. Tá. Abre aí, Letícia. Isso. Aqui. É um algodão assim. Ele não sai direito. Porque ele fica assim. É azul, né? É bom? Ó, eu não senti ele escondendo na boca não, hein? Será que você pode não? Ó, parece um pouquinho assim. Eu gosto de chiclete. O bom de bom é bom. É gosto de barro. É. Mas estrala na boca? Não. Não senti nada. Vira chiclete? Ó, um chiclete, ó. Vira chiclete, sim. Vira chiclete. Tá, gente. Não deve ser alguma coisa errada. Não deve estar lá na boca, não. Deve ser de braço e clé isso aqui. É porque é japonês que é isso, né? Tá. Minha vez escolher. Vou escolher esse então. Esse aqui. Que é esse daqui. Eu acho que ele explode na boca. Esse daqui. Esse rosa. Eu já estou esposa lá. Eu já estou esposa lá. É. Então... Então a gente vai escondir. Então abre aí. Parece duas bolinhas aqui. Ó, não. Vocês não vão conseguir chegar isso, mas... Tem branco e preto. Pega uma de cada junto. Tem. 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 Flode na boca. Não. Tem um rosto. Deixa eu ver. Acho que os japoneses não sabem o que é estralar na boca. Pega uma de cada para colocar junto. Estralou o seu, Pietro? O meu não. Parece uma balinha. O roxo é tipo um abelinho. Deixa eu pegar o... O preto. Ah, é roxo. Então dá uma branca aí. Estrala sim. Não, esse estrala. O roxo estrala. Exato. Olha o barulho. Vai, agora vai ver o Pietro. Qual que você quer? Esse daí? Ok. Deixa eu mostrar o que que é. Gente, eu não sei o que é isso. É umas balas aqui. De Coca-Cola. É, de Coca-Cola. Eu sei que é de super cola. De Coca-Cola. Eu acho que é chiclete, hein? Daqui. É chiclete? Nossa, mas tem explicação de chiclete. Não, é bala. Tá, tá duro. Tá, então abre. Tô no papel ainda. Pra você. E um pra mim. Tá escrito super cola. Deus, não abre. É, parece que tem um pozinho. É modinho. Ai, é visível. É ruim? Nossa. Que cheiro é esse? É visível. Gente, é tão ruim assim. É visível. Que cheiro é esse? Que cheiro de bosta, mano. Não tá cheiro no cocôzinho? Que cheiro. Não. Eu não vou experimentar isso daqui, então. Come isso. Dá água pra mim, então. Chega, Pia. Vai acabar sua barba aí. É tão ruim assim, gente? Eu tô com medo. É muito ruim. Come! Nossa! Comeu muito, viu? Quero ver o de limão. Mano, é muito azedo. Então... Vai, você. Que nojo. Sou eu? Eu nem sei o que é isso. É palitinho de flocos, sabe? Ório. Bolacha. Só que esse aqui não é do Japão. Não? Esse aqui é da Coreia. Ó, tá escrito Coreia. Coreia? Tá, então é Japão e Coreia. Olha aqui, assim, ó. É então, é um palito mesmo. Dá pra comer o palito, então. De flocos. Deixa eu ver. Hum... Proibido do parede, tá gostoso. É bom! Hum! Tem gosto de bolacha com mais bolacha. Hum! Hum! Tem gosto de bolacha com mais bolacha. Hum! Eu vou ficar que nem essa moça aqui na casa. Deixa eu ver a cara dele. É tipo, não é? É super lemon. Super limão. E é igual a de qualquer... Não é super lemon, é super lemon. Super. Super lemon. Super limão. É cada... Eu não queria. Nessa então. Posso. Posso. Então, tem um pozinho branco do lado. Ou fedor de novo. Ah não, tá com cheio de limão esse aqui. Tá com cheio de bosta. É, tá cheirando um pouco bosta. Arrido. É ruim? Ó, vocês estão tudo cobalhos aí, ó. É pior que o outro? É. Muito ardido. Não, o de foco ainda é pior. Sério? Aham. Nossa, é muito ruim. Mano, sério, não dá pra comer isso. Então, né, a gente vai ter que pegar esse aqui. Ele mesmo que não teve escolha. É, então. Você não teve escolha, filho. Você não teve, sabe? É. Não tem tudo aqui. Ó, vai ser que esse aqui, que é o mesmo da produção do limão e da coca. É super... Eu vi que era azul, eu pensei que fosse tipo, sei lá, pute-frute, assim. Não, não, chute. Não deixe te iludir. Ó, é branquinho e ele é azul. É ardido. De novo? É? Ah, mas esse é o melhorzinho, né? É ardido, mas é o melhorzinho. Nossa. Tudo é ardido? Esse troço que bota em volta, viu? É ardido, mas é o melhorzinho. Nossa, que brilhante. Hum, tá bom. Pra mim é ruim. Dentro tem mais ainda desse negócio. Tem? Nossa, nem foda-se eu não vou fazer. Vamos lá, gente. Agora chegou a hora que eu escolhava tanto. Eu sempre quis experimentar esse doce. Chama, é... Mou-ti. Mou-ti? Mou-ti, sei lá. Mou-ti. Mou-ti. Mou-ti, não deu, né? Mou-ti. É isso aí. É de morango. Aí, ó, o strawberry. Quando a gente for lá na liberdade de novo, a gente procura outros sabores. Hum-hum. Hum. Bom, tem que ser bom, porque pelo que eu saiba, é famoso lá no Japão isso aqui. Ó, é um bolinho, tem farinha, pelo que eu disse. É farinha em volta. E é de morango e tem uns troços no meio. Eu não sei o que é. Tem que ser bom. Ai, é bom. Hum, eu gostei. Hum. 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 Não é tão ruim assim. O resto eu vi, eu gostei. Não. O Pietro escolhe a gente de morango. Ah, o chicletinho é um chicletinho normal assim, ó. Então, é um chiclete pequenininho. É bonitinho. Eu quero guardar essa caixa. Ó, gente, é uma bolinha. O que é isso? É chiclete, não? É uma bolinha. De melão, né? Hum-hum. Ah, eu adoro. Hum, é bom. Nossa, muito bom. Agora, por pedido dele, vou pegar aqui o de morango, que também é igual ao outro. O de morango. Só muda o sabor. Sim, muda o sabor. Ó, gente, agora a bolinha é rosa. Olha aí. Hum. Nossa, muito bom. Muito bom de morango. Ó, e agora eu vou pegar o de uva. Agora, agora tá aqui, ó, o de uva. Nossa, olha o que bosta da bolinha. Hum, hum. O de uva, que também é chiclete da mesma marca. Deixa eu ver. Boa, essa bolsa. Vai ser do sol também, tá bom? Nossa, se sobrou uma. Uva. Bom. Nossa, tá bom. Hum. Agora de laranja. Ó. Deixa eu abrir aqui, que é o último doce que a gente vai comer. Isso aqui é laranja. É uma bolinha só. É chiclete. Hum. É bom. Eu gosto muito de laranja. E pudim. Coisa de laranja, sabe? Eu gosto. Eu gosto da laranja, entendeu? Agora não. Nossa, é muito bom. Muito bom. Eu misturo aí todos os sabores. Bom, gente, foi mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi os doces japoneses. Foi metade bom, metade foi muito ruim. A maioria foi muito ruim. É, mas eu gostei. Então, eu acho que vocês tenham gostado. Clique aí em gostei pra me ajudar. Vocês vão me ajudar muito. Se inscrevam no canal. É isso aí, não. Se inscrevam no canal aqui embaixo, no botão vermelho, escrito sim, inscrever. Compartilhem, inscrevam nas redes sociais, Facebook, compartilhem com as suas amigas aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau. Tchau.